Vocês que ficaram no game hoje viram esse novo banner de um novo evento que a GT está lançando. Então vamos conferir que evento é esse nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Next Sensei Awakening. Bora! Então você clicando aqui nesse evento, joga futebol, entre no time, luta pela taça e ganhe as recompensas. Ah lembra, né? Vem de acordar, tem poucos minutos, minha voz e tal, deve estar um pouquinho diferente pra vocês. Eles mandam aqui para a página do Face do Sensei Awakening, tá? Então eu vou lá, saindo o game aqui e vou lá na página do Face, daqui né, da postagem deles que eles fizeram, tá? Então vamos lá. Como se chama o evento? Previsões do jogo de futebol e campeonato de futebol GT Arcade. Querido Santos, o grande evento quadrenal de futebol está prestes a começar. Qual time você acha que vai sair vitorioso? Venha participar do evento de previsão do jogo de futebol da GT Arcade e torcer pelo seu time favorito. Preparamos generosos pacotes de moedas G para aqueles com as previsões mais precisas. Clique aqui que você vai acessar o link do aplicativo da GT Arcade, né? Então vamos lá. Deixa eu clicar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tem uma musiquinha bem chata também. Então escuta aí a musiquinha chata comigo também. Então vamos lá. Selecionar o game. Vai selecionar a Sensei Awakening, né? Porque as recompensas vão para um game. Então se você joga algum desses outros games e quiser receber recompensas dos outros games, ah, você tem que selecionar os outros. Se for só o CDZ mesmo, seleciona aqui Sensei Awakening. Confirmar. Aqui eles estão falando que é do jogo e tal. Recompensa vai para o jogo selecionado. Selecionar aqui, né? Only Name Play, que é a minha conta, né? Você tem que estar logado aí no GT Arcade. Você indo aqui, você vai em português. Para dar aquela traduzida básica. Você também consegue acessar pelo aplicativo da GT, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Se vocês irem pelo aplicativo da GT, se vocês não quiserem entrar lá no Face e tal, pegar o link, fica até mais fácil. Ele já tem aqui a página exclusiva, tá vendo, ó? O Anticamp, para vocês irem. O que é esse aqui? Esse banner aqui eu estou vendo agora, hein? Deixa eu ver... Ver a tradução. Será que ela está falando sobre alguma coisa do jogo? Um grande evento que está varrendo o mundo está chegando. Fique ligado para uma grande série de eventos organizados para o Edita Arcade. Siga este quadro da comunidade. Selecionaremos 10 usuários para ganhar 1000 pontos de GT. Ah, não. Aqui é... Outras tretas. Então, beleza. Vamos lá. Gol aqui. Qual que é o problema desse evento? Ele meio que não tem opção regras, né? Se você quiser cancelar essa música infernal, você pode clicar aqui também. Mas vou deixar só para ter trilha de fundo, tá? E aqui, vamos jogar agora. Aqui vai ser o minigame. Então, o minigame até é bem... Sei lá, década de 80, saca? Mas é gostosinho de jogar. Joguei uma vez só. Você vai aqui em Go. E aí você vai ter que acertar lá aquela galera lá atrás, né? Então, vamos lá. Você tem duas tentativas aqui. Acertei, ó. Na lata. Vamos lá. Só para fazer essa parte aqui para vocês verem depois o que pode acontecer. Ó, viu? Você pode usar... É quadra, né? Pode usar na parede aí, ó. Estrategicamente, ó. Estou profissão, galera. Estou profissão. Vamos lá. Estou profissão. Você viu que eu baixei na orelha do cara. Roubei pra caramba. Pô, não cheguei nesse nível não, hein? Esse nível aqui está foda, hein? Acertei. Aqui... Ah, meus pontos estão subindo. Não, nem... Ah, meus pontos estão subindo ou estão descendo. Nem sei. Vamos lá. Aqui eu acho que eu não vou vencer, não, né? Mas só para... Vamos aqui até eu terminar. Vamos lá. Aí, errei aqui. Tem mais uma boleta aqui. Aqui eu não vou ligar tanto para vencer. Porque também tem essa música me irritando. Beleza. Fechou. Tem mais uma ainda. Acertei ainda, cara. Vai que é sucesso. Será que eu tenho que chegar ali no zero? Eu não vou querer chegar aqui no zero nunca. Pronto. Perdi. Compartilha e obtenha uma chance de continuar. Tá. Eu não vou... Não vou tentar, não. Não. Não quero jogar de novo também, não. Tá, beleza. Vamos ver aqui. O que que é essas partes aqui de cima, ó? Então, vamos ali no play. Aqui tá... Deixa eu ver o que que é isso daqui. Aqui é a loja. Tá certo? O que que eu posso fazer nisso daqui primeiro? Porque talvez eu possa perder alguma tela. E... Aí eu não consegui apresentar pra vocês essa tela, né? Ó, então vamos lá. O primeiro aqui que eu consegui entender é a previsão do torneio. Na previsão do torneio, você vai apostar ou moedas Gs ou pontos GT. Tá vendo, ó? Meu saldo, moedas G. Em algum momento no jogo eu ganhei 50. Mas ela é pay to win. E o ponto GT que a gente ganha aí fazendo as missões da GT. Você clicando aqui, você já consegue, é... Apostar. Quem que você acha que vai vencer? Gente, eu não mando nada de Copa do Mundo. Eu nem gosto de futebol, né? Fica aí uma curiosidade sobre o Ney. Então, não sei nem o que tá acontecendo na Copa do Mundo. Ainda mais que eu não tenho folga nos dias de jogo da Copa do Mundo. Se eu trabalhasse de carteira assinada, provavelmente eu saberia. Porque isso me interessaria. Ó, pelo menos aqui, ó. Catar, Equador. Catar, Equador. Irã, Inglaterra. Irã, Inglaterra, ó. Então tá certinho aqui. Então, eu acredito que você vai apostar em quem que vai ganhar. Né? Então tá aqui, ó. Quarta é ganhar, Equador ganhar e empate. Então seria um minigame mesmo de apostas, tipo o Jamiel. E aí você vai gastar... Gente, eu não sei nem quem que são os melhores times. Se eu pelo menos jogasse o Winigaleven ainda, né? Pra eu saber os atributos e tal. Nem existe mais o Winigaleven, né? Enfim, então você vai apostando aqui das previsões. Quem que é mais interessante? Eu não sei o que é mais interessante. Inglaterra eu acho que era mais interessante. Então eu vou apostar aqui na Inglaterra, então. Ó, vamos lá. Por exemplo, apostei aqui na Inglaterra. Vamos aí, 300 pontinhos. Vamos suave. Então tá aqui, ó. Previsão dos pontos já feita aqui. Equador, eu nunca ouvi falar de Quartar, então vou apostar aqui no Equador. Então beleza, temos Holanda. Holanda também ouvi falar melhor na Holanda do que no Senegal. Estados Unidos eu sei que não era um time tão bom assim na minha época de Winigaleven. Mas o País de Gales, eu nunca ouvi falar de País de Gales. Assim. Sei lá. Quem que é menos ruim, galera? Eu não sei. Enfim, vou apostar alguém aqui aleatório. Deixa eu apostar pelo menos alguém do outro lado aqui. Ah, vamos apostar no empate. Vamos apostar no empate. Os dois é bem ruim. Não aparece mais previsões aqui. Então seria isso. Agora, quando que a gente vai receber essas recompensas? Ah, aqui ó. Esse aqui pelo menos tem as regrinhas, tá? Então vamos lá. Data limite para a previsão do torneio. Depois de entrar no evento, os jogadores podem usar moedas G e pontos para fazer previsões. Os jogadores que acertarem compartilharão o total apostado em palpites errado. Quando realizados com moedas G, as previsões só podem ser feitas na categoria 1. Com 100 moedas G por aposta, quando realizados com pontos e não está dando mais para abaixar aqui. Não está dando mais para abaixar aqui. Não, que tosco. Que isso? Que loucura. Mas enfim, eu acho que é isso aqui mesmo, tá? É só você fazer as apostas. Só que eu queria saber qual que é a data para a gente resgatar as recompensas aqui dos pontos GT, tá? Ok. Já vimos um evento aqui, tá? De apostas. Vamos aqui então do prever o campeão. Quem que você acha que vão ser o campeão? Ah, a gente vai tentar no Brasil mesmo, né? Eu não sou aquele patriota e tal, mas... Só tem moedas G aqui, velho. Tá, aqui é só mais para ptwin, porque tal de moedas G. Sem, eu consigo nem apostar. Não pode ser feito, já está escrito aqui. Então, a previsão de pontos só tem aqui, ó. Vamos colocar aqui e tal. Isso aqui é mais difícil acertar, né? A gente não sabe se vai ser o Brasil. Eu vou humilde ali, por exemplo, só para participar mesmo, tá? Número de jogadores fazendo essas previsões, 107. Então, ok. Isso aqui é a minha equipe favorita. Então, você vai mudar aqui em cima, tá vendo? Gastar moedas G e gastar pontos GT, tá certo? Aqui tem uma opção, ó. Obter pontos GT. Nós temos aqui, vença o jogo de futebol, né? Só que aqui vai até no minigame. Só que eu não vou querer jogar esse jogo de futebol agora, mas eles estão dizendo que... Se você vencer, você vai ganhar pontos GT. Então, se você conseguiu participar desse minigame e ganhou pontos GT, comenta aí quantos pontos GT que você ganhou, beleza? Vamos lá. Continuando aqui nas telas. Então, eu vou obter pontos GT aqui, que é concluir as missões diárias da plataforma GT, que aí já são aqui, né, do... Das tarefas e tal. São missões diárias. Então, nada de mais que eu já fiz aqui. Certo de benefício. Vai aqui na roda e tal. E, enfim. Seria isso daí, que eu acredito que sejam as missões diárias, tá certo? E pra loja GT, vai pra loja GT. Abre o link aqui, só que vai abrir o link no site, né, da GT. Mas é a mesma loja do aplicativo da GT também, tá certo? E aqui, na classificação, Eu não entendi muito bem o que é essa classificação. Ah, agora apareceu as regrinhas, que acho que no celular apareceu não, mas vamos lá. Ah, tá aparecendo aqui pra baixo, ó. Tem que rolar no scroll aqui, não com... Com a setinha. Deixa eu ler aqui. Então, li aqui e resumindo. Pra você receber as recompensas dessa daqui, As recompensas são por jogo, tá? E eu acho isso um pouquinho paia, porque tem jogo que é menos popular e provavelmente esses não vencerão. O Sanctuary Awakening é o jogo mais popular da GT Arcade, então, né, nós provavelmente temos grandes chances de vencer. E eles falaram que as recompensas de facção dependem do jogo, podendo ser código de pacote ou itens, tá? Todas as recompensas distribuídas podem ser reivindicadas na mochila. A mochila, eu acho que é isso daqui, beleza? E as recompensas são semanais. Então, quando terminar aqui, eu não sei quando que vai terminar a semana pra gente resgatar aqui as recompensas. E quantas semanas serão esses eventos também, que eu não sei. Eles vão dar aqui algumas moedas GT ou moedas G, né? Se for moedas G melhor ainda, já que elas são Pay to Win, como vocês puderam ver, mas eles dão em alguns eventos. E eles poderão dar alguns pacotes, né? Tipo aqueles Gift Code. Pode dar algum Gift Code aí pra gente também, ou um resgate de recompensas pra gente ir lá no nosso e-mail e resgatar as recompensas também a algum baú. Quais são as recompensas? Não dá pra saber. Vamos ter que esperar aí a GT lançar esses resgates. Voltando aqui, ó. Tá vendo aqui o número de jogadores? Sankseye Away, que já tem 77 jogadores. Depois tem esse aqui, que eu não sei nem que jogo é esse. 42. E o terceiro lugar também é um outro jogo que eu não conheço. Então aqui, a gente já... Ah, aqui, ó. Deixa eu ver. Dinastia. Aqui, ó. Tem alguém da Dinastia com bastante pontuação aqui também, ó. Dinastia Origins. Tá? Então vamos ver quem que vai ganhar, né? Não sei se é a quantidade de jogadores, a quantidade de pontuação. A gente vê aqui que no primeiro lugar tá o Dinastia. Que eu não sei nem qual jogo é. Ah, parece mais jogo aqui, ó. Só conheço o Metal Revolution, né? Que é o... Nossa, top de jogo de luta da GT. E seria isso. Aqui, então, você tem que conectar com sua conta da GT. E aí, algum momento da semana, a gente vai verificar aí. Toda semana a gente vai receber as recompensas enquanto esse evento durar. Qual que é a data do evento? 18 de... Até 18 de dezembro, né? Então temos um mês. Vamos ter quatro semanas aí de recompensas pra gente conseguir aqui nesse evento. Só não dá pra saber se os eventos vai ser bacana ou não, né? Mas vamos ver o que que eles vão nos oferecer também. Então, no geral, é isso, tá? O evento do campeonato da GT, né? Pegando aí a onda da Copa do Mundo. Não esquece de deixar, galera, aquela moral que seu like, sua inscrição, se é possível compartilhar. E, assim, eu não consegui entender muito bem pela falta de regrinhas que as paradas aqui tem, né? Mas eu acho que dá pra passar bastante informação aí, um norte, pra vocês, né? Então, aqui é apostas. As apostas aqui também serão até o dia 17 de dezembro, tá certo? Vamos ter que ficar conferindo quando que eles vão atualizar essa parte aqui pra gente ganhar aqui as apostas. Beleza? Eu não sei se as apostas... Só se você entende muito de futebol aí ou pergunta alguém que entende muito de futebol pra você aumentar mais entre seus pontos de GT e conseguir mais pacotes da GT, porque são três resultados. Você só tem um. Então, matematicamente falando, é 33% pra vencer. Mas a lógica não se aplica quando a gente tem aí os dados de quem é mais popular no futebol, que não é o meu caso, já que eu não curto futebol. Prevê o campeão aqui também, né? Esse aqui é uma aposta onde você só vai apostar em um. É como se eu começasse segunda-feira o campeonato de Amiel. 52. Quem que vai vencer? É muito mais difícil, né? 32 opções, somente uma que tem mais de várias opções, né? Que aqui tem também. A previsão de torneio aqui também dá pra baixar aqui, né? E aí seria aqui. Todos os resultados ou recompensas obtidos por meio da Trapa serão invalidados. Aqui eu acho que eu já consegui ler quase tudo aqui também. Tá certo? E para a loja GT, é pra ir para a loja GT. Beleza? Recompensa da classificação é o da... É por game, né? Como eu mostrei pra vocês. E temos o jogar agora, que é esse minigame aí. Que pra quem quiser passar tempo, tá numa filhinha, tenta aí fazer alguns pontinhos GT. Eu não sei como é que faz pra ganhar pontinhos GT. Até quando que você vai conseguir ganhar pontinhos GT. Mas se você conseguiu, como eu disse, deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber também. E pra quem for ler também, descobrir como é que funciona. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se eu entendi alguma coisa errada, deixa aí nos comentários. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que se eu conseguir responder ou algum outro player conseguir responder, vai ser muito bom aí pra todo mundo aprender. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!